Eu vou começar aqui, hoje pela manhã, eu assisti um vídeo pelo meu perfil do LinkedIn, Rubel Encar, quem quiser ir lá, Rubel Encar Silva, quem quiser acessar lá também pode ir lá, do meu amigo João Nuno Fonseca, ele publicou um vídeo do treinador Júlio Velasco, e eu achei muito pertinente a gente falar aqui hoje, e ele pediu, a pessoa que estava fazendo, o entrevistador perguntou para esse Júlio Velasco, dicas para quem está começando agora como treinador de futebol, eu achei muito pertinente a gente falar aqui hoje, na verdade a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, mas eu acho pertinente a gente colocar isso aqui agora. Então o que ele disse? A primeira dica, autenticidade, o treinador precisa ser autêntico, ele precisa ser uma pessoa que passe segurança, passe credibilidade na forma que ele é, ele tem que ser ele mesmo, seja você mesmo em qualquer situação, porque se você for autêntico, os grupos gostam disso, eles querem que você seja autêntico, que seja verdadeiro com eles, não adianta você querer imitar, querer usar uns jargões de grandes treinadores, não adianta, tem que ser autêntico, você precisa ser autêntico, você precisa ser uma pessoa que fale a verdade e que utilize das suas tomadas e decisões pautado na verdade, respeitando todos e sempre pautando na verdade. A segunda dica que o Júlio Velasco colocou seria o saber, porque você tem que ter um conhecimento específico daquilo que você quer, o porquê daquilo e porquê que você está ali e aonde você quer chegar, porque o líder, no meu ponto de vista, o líder que é visionário, ele só consegue levar as pessoas junto com ele, o grupo dele, se ele for uma pessoa visionária e ele conseguir passar isso, ele tem que ter um entendimento específico daquilo que ele quer. E o outro, que ele diz, que se você sabe alguma coisa, se você sabe, você passe para eles, você tem que saber, tem que ter esse conhecimento específico e ter a sabedoria para passar, e se você não sabe, você também tem que dizer que não sabe, você não é dono da verdade, na verdade eu sempre falo o seguinte, eu sou o dono da minha verdade, eu não sou o dono de toda a verdade, eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade, eu sou o dono da minha experiência e daquilo que eu sei e aonde eu quero chegar. E aí, uma coisa que foi fantástica, você tem que saber lidar, tem que saber se comunicar bem com os seus jogadores, o que ele quis dizer com isso, não adianta só você falar, você saber como que você vai mobilizar esse grupo, como é que você vai motivar esse grupo, e como é que você vai explicar as coisas, você tem que ter a didática para explicar as coisas. Eu achei muito interessante no vídeo também, e uma coisa assim, que ele disse também que foi fantástico, nós podemos criticar, mas não julgar ou culpar alguém. Se você fez isso, eu tenho que explicar para ele assim, se você fez isso mal, eu tenho certeza que você pode corrigir e fazer isso bem. Então, isso é uma forma de liderar que ele colocou, que foi fantástico. Porque hoje é uma sessão de perguntas e respostas. Então, pode ir já colocando as suas perguntas, já vamos colocando aí algumas perguntas que você tem interesse, sobre treinamento de futebol. Eu também colhi algumas perguntas também, que foram feitas no meu perfil do Instagram. E o que eu estava comentando antes, na verdade, foram três tópicos que o treinador, o Júlio Velasco, ele mencionou nesse vídeo do LinkedIn, que até inclusive eu republikei ele, eu compartilhei esse vídeo lá no meu perfil do LinkedIn. Primeira pergunta, eu vou responder o César Cep, ele está inclusive falando dos Emirados Árabes agora, do Bairro. Prazer, César, grande abraço para você. É o meu aluno, inclusive, no curso Futebol, Estratégia e Ataque, Organização Ofensiva, está começando a fazer o curso com a gente. Prazer, um grande prazer estar aqui com a gente, viu César. E ele fez a segunda questão. Na sua opinião, o jogador deve adaptar-se ao estilo do treinador ou o treinador adaptar-se para com as características do atleta? Boa pergunta, excelente pergunta, César. Eu sempre tenho comigo a seguinte referência. Você primeiro, primeira coisa, quando você chega num clube, você tem que entender rapidamente qual é o ambiente, qual é a cultura de futebol que existe naquele clube que você está chegando. Se você quer impor uma forma, uma forma de ser um modelo de jogo, que hoje se utiliza muito essa palavra modelo de jogo, eu já utilizo a ideia do jogo, você precisa entender primeiro qual é a característica dos atletas que você tem. Então, no meu modo de pensar e no meu modo de entendimento, o treinador precisa se adaptar rapidamente com as características dos atletas que você tem. Principalmente quando você entra no meio do processo. Quando você, por exemplo, não iniciou uma pré-temporada, quando você inicia uma pré-temporada numa equipe profissional, você já é uma equipe mesmo de base que vai disputar os campeonatos oficiais do seu país, do seu estado, enfim. Quando você começa esse tipo de trabalho, você tem como colocar as suas ideias dentro da sua sessão de treinamento, dentro dos seus microciclos, dentro do seu mesociclo, e depois colocando mais um macrociclo. Então, o que acontece? No meu modo de entender, quando você chega, por exemplo, num clube, e esse processo já se iniciou, é aí que você tem que ter a maior capacidade de adaptação às características dos atletas que estão naquele clube, naquele momento. Então, isso, lógico, isso depende muito do momento que você está chegando no clube. Se for início, você vai fazer com que os jogadores se adaptem ao seu estilo, ao seu modo, à sua ideia de jogo, à sua ideia de jogar. Tá ok? Será que eu respondi bem, César? Bem, no meu ponto de vista é isso, tá? Isso depende muito do momento que você está chegando no clube. O Guilherme Afif também está fazendo uma pergunta aqui. O que é mais difícil? Ensinar tática a um jogador habilidoso ou melhorar um mediano que é bom nas táticas? Boa, excelente pergunta, Guilherme Afif. Meu ponto de vista, tá? O jogador habilidoso, tá? Você tem que colocar para ele algumas funções que você tem dentro do teu modelo de jogo. Hoje, um jogador habilidoso, ele faz parte de um processo do todo. Ele vai ser o diferencial de todo esse processo. Você tem que mostrar a importância dele por ele ter a habilidade natural dele e que ele foi treinado para aquilo, certo? E o que ele vai poder oferecer, o melhor que ele vai oferecer para a equipe. O futebol é um jogo coletivo, não é um jogo individual. Mas é o que eu sempre digo, não é um jogo coletivo, mas é decidido individualmente. Pela característica técnica do jogador, pela característica, enfim, de várias dimensões da inteligência de jogo do jogador. Um jogador habilidoso, é muito mais fácil você tê-lo dentro da tua equipe e inseri-lo dentro do teu modelo de jogo, dentro da tua ideia de jogo, do que você ter um jogador mediano. Um jogador mediano que é bom, mas que cumpre a função tática, ele se torna melhor. Essa é uma questão que é a questão de você melhorar o mediano. porque dentro da característica dele, ele vai se doar o máximo, principalmente se ele for um jogador forte mentalmente. Se ele for um jogador que ele tem o entendimento das funções que ele tem e aquilo que ele tem que cumprir, e se ele for excelente para aquilo, ele vai ser muito útil, ele vai ser muito importante para o processo total. Porque o futebol é um jogo coletivo. E se ele cumprir aquela função, ótimo, ele já está fazendo o melhor dele para a equipe. Então ele não se torna um jogador mediano, ele se torna um jogador expert, ele se torna um jogador top, ele se torna um jogador acima da média. Porque eu sempre digo o seguinte, existe o jogador medíocre, que é aquele jogador que se sente na média. Não, não pode se sentir medíocre, ele tem que se sentir acima da média. E se você oferecer para ele condições dele entender essa característica dele, e ele entender que ele é importante para o grupo, isso é o ponto principal de um treinador de futebol. É você colocar, é o líder visionário. Você tem que colocar na cabeça dele, e um jogador mediano, que ele pode ser um jogador nível top, nível A, nível Série A. Então é isso que eu entendo. Não sei se eu te respondi, mas essa é a minha opinião. Existem maneiras de você trazer o jogador habilidoso para dentro do processo, e o jogador mediano também. para dentro da... Porque se a gente for falar em tática, vamos falar em ideia de jogo. Então dentro disso que eu entendo que é dessa forma que a gente consegue fazer com que uma equipe produza, dentro de suas características individuais, ela produza de uma maneira bem melhor. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Gente, vamos deixando aí as perguntas, vamos fazendo as perguntas. O Zeca Ferreira, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, o grande Zeca. Boa tarde, Rubio. O que você considera importante na fase de formação do elenco? Excelente pergunta. Zeca, ótimo, excelente. O que que... Nessa última passagem que eu tive lá, juntamente com o Toninho Sicílio, lá no Anápolis, quando nós chegamos lá, o que que a gente... Primeiro a gente foi verificar. Fomos conhecer jogador a jogador, por onde ele passou, por onde ele esteve no semestre passado, porque daí você vê também o tempo que ele tem de destreino, porque a gente sabe que quando o jogador fica muito tempo, vamos por seis meses, sem estar numa equipe, a perda que ele tem de desempenho, de performance, é muito grande. Então, para você trazer esse jogador novamente para dentro do processo, para dentro da ideia do jogo que você tem, dentro do modelo do jogo que você tem, você, às vezes, vai perder muito tempo. E, às vezes, você vai fazer uma pré-temporada, às vezes, de 20 dias, 15 dias, 30 dias no máximo, 30 dias no Brasil e sair ao tópico. Às vezes, não dá para fazer, né? Mas vamos colocar 20 dias, né? Porque daí vai fazer os exames médicos, papapá, tal. Vamos colocar 20 dias. Em 20 dias, você não consegue fazer com que esse jogador tenha, né? Uma alta performance. Tá? Esse é um ponto. Tá? Se, terceiro, tá? É... No ano, no ano passado, né? Se ele teve, é... Quantos jogos, né? Quantos jogos ele jogou durante um ano? Tá? Isso é um fato importante na formação do elenco. É... Quais foram, né? Onde foi a base, né? Desse jogador. Onde ele foi formado. Onde ele se formou como atleta de futebol. Isso também tem que se levar muito em consideração. Tá? Porque um jogador que tenha uma formação num grande clube, tá? É muito melhor, é muito mais fácil, tá muito mais adaptado. Ele já tem uma... Uma... Ele já tem uma... Uma experiência de jogo muito maior do que um outro que não teve base nenhuma em clube nenhum, tá? Um outro fator também que eu acho importante na formação do elenco, tá? É... Tirar informações através de outros treinadores ou de profissionais mesmo da área, tá? Sobre esse jogador. Tá? Porque você vendo... Hoje tem vários sites, por exemplo, você pode ver no Ogoo, você pode ver no Instat, tem ali... Tudo, tudo, tudo sobre o jogador você consegue tirar dali, tá? Então, pelo Transfer Marketing, enfim... Ali você consegue ver por onde ele passou, é... É... E aí você vai ligar, vai tirar as informações com o treinador dele ou com o preparador físico dele ou com alguém que trabalhou junto com ele pra você trazê-lo e ver qual é principalmente a questão da... da característica dele emocional, formação, o cara, o homem, entendeu? Aquilo é o lado também do caráter. Isso aí também é muito importante também na hora de formação de um elenco. Zé, cara? Não sei se eu te respondi, mas basicamente são esses aí que a gente leva muito mais em consideração. Ricardo, o Ricardinho deixou aqui uma pergunta. Qual o ponto mais positivo para você como treinador trabalhar fora do Brasil? até inclusive o Fael também já trabalhou fora também bastante tempo, o César agora também está fora. E o que eu vejo de ponto mais positivo? Você tem a convivência com outras culturas, você consegue aprender que todos os momentos você precisa chegar nos lugares de copo vazio. Eu uso muito essa analogia que eu aprendi com o meu amigo o Leitão, o Rodrigo Leitão, que é um estudioso do futebol. E ele diz o seguinte, uma vez eu vi uma palestra dele que ele foi muito pertinente nessa questão, nessa analogia. Você tem que chegar nos lugares que você está começando a trabalhar, ou no país, qualquer lugar que você vai trabalhar, ou qualquer lugar que você esteja longe para conhecer, você tem que chegar de copo vazio. O que ele quis dizer com isso? Você tem que chegar com a sua mente vazia, você tem que estar preparado para poder absorver os conhecimentos que você vai adquirir a partir daquele momento. Então, isso eu vejo também como ponto positivo. Outro ponto positivo como treinador. Em 2012, eu tive a primeira oportunidade como treinador, como auxiliar, na verdade, lá na Coreia. e eu fui trabalhar com um cara, com um coach, um manager, e ele tinha sido auxiliar do Guiz Hidning. O Guiz Hidning, para quem não sabe, ele foi treinador do PSV, foi treinador da seleção da Holanda, parece que também do Barcelona, se não me engano, acho que ele foi treinador também. E ele foi o treinador que naquela Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão, ele chegou entre os quatro melhores com a seleção da Coreia. E esse treinador que eu fui trabalhar com ele em 2012, dez anos depois, era o auxiliar do Guiz Hidning naquele período. Cara, e eu fui achando, a gente vai, o brasileiro, ele acha que, o brasileiro, ele pensa, ele acha que, o de futebol, ele entende tudo. E na verdade, é assim, você precisa ter essa humildade de entender que você está indo lá para contribuir, você não está indo lá para ensinar nada para ninguém, você vai contribuir. e pelo contrário, às vezes você até, às vezes não, você sempre aprende alguma coisa, sempre você está aprendendo. E esse auxiliar técnico lá da Coreia, cara, ele tinha alguns trabalhos assim, trabalhos reduzidos, e também campos ampliados, cara, que ensinamento eu recebi naquele período que eu tive lá com eles lá, na Coreia. Tá? 2017 também eu fui para o Gwangju, também lá, mesma situação, ensinamentos profundos, muitos ensinamentos. Então, o que acontece? As suas ideias, o enriquecimento das suas ideias, quando você vai trabalhar fora do país, ele aumenta. Ele aumenta porque você está trabalhando, principalmente eu estava trabalhando na primeira divisão lá da Coreia, você está trabalhando com treinadores top, você está trabalhando com treinadores, com grandes treinadores. tinha lá o André, o André, André, agora me fugiu o sobrenome dele, agora ele está, se não me engano, ele está na Arábia Saudita, se não me engano, ele estava agora lá, parece que ele voltou agora para o Brasil porque teve aquele programa todo do coronavírus, e eles voltaram agora, André Gaspar, agora eu lembrei. Então, cara, eram grandes treinadores que estavam lá e a gente aprendeu, a gente aprendeu com as ideias dele, com os modelos de jogo deles, entendeu? Então, esse é um outro ponto positivo, quando você vai trabalhar fora, você também acaba aprendendo muita coisa, aprende muito com outros treinadores, com outras formas, com outros tipos de treinamento, isso enriquece muito o teu portfólio, aqui, e eu também anotava tudo, o teu portfólio de tipos de treinamento, de acordo com aquilo que você necessita no momento. e aí o teu portfólio